...soados, assim como sempre, continuei a fazer as minhas orações. Continuo a fazer orações para que, a partir de agora, a responsabilidade do Acá e do Zidónio é maior para a vida do Doutor. Porque ele andou esses 32 anos sem saber, sem ter ninguém para me encaminhar. E eu acho que ele tinha, mas alguma coisa faltava. Então, pedimos sempre a Deus que ele tenha um encaminhamento, que a força seja maior, mas não uma força normal, uma fé com a força divina. Porque quando nos diz que ele para chegar a esta fase, porque ele entrou em oração durante muitos dias, então nós podemos dizer e concluir que o Hugo vem de Deus. Por isso mesmo, as nossas emoções devem ser controladas, e entregarmos tudo a Deus, para que ele continue a segurarmos. Em especial, a Voga Silva, onde quer ver ela aqui com problemas de saúde e de tanta emoção. Oramos para ela também. Obrigada a Deus, obrigada por nos trazer o Hugo. Hugo, welcome to the family. Congratulation, por onde de verdade, Andaló e de sua vida. Ô, cara, eu peço para afirmar esta última declaração, com uma nome muito boa. Olha, rapazes, ei, DJ, 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 Peço para o nome da nossa Pidana, a Odiga, a nossa maneira, por favor. Mais retunha, um minuto aí. Porém, hoje. Não, hoje. Ah, já se vai, acho que a gente vai. Boa noite Boa noite E vou te dar um boite de um filho É um brinco com todos! Da vida Então o filho dele é um boiado dele Preciso de vencer da família Quem poderou abençando a família cada vez mais Sério A pessoa mais Agradecer Bom Bom, muito obrigada ao Hugo, que gostaria de procurar a família, especialmente o pai, até neste momento. Hugo, seja bem-vindo à família e que volte sempre, deixe-me um carinho e afeto para conosco, e nós filhas, então, serás sempre muito bem-vindos. Beijinhos, até a próxima. Não, não, não. E conta lá bem essa história. Cara, por favor. Cidone. Cidone. Alô? Um, dois. Cidone, previsite. Previsite. Por favor. Eu quero que... A minha filha tem que contar a história. Tem que contar a história para fechar a música. Dê-la a luz da cara dela. Não tapa a luz da cara. Boa noite. Uh, você vai pegar. Boa noite a todos. Olha, estou muito satisfeita. Não tenho palavras. É bonito. É bonito. Hoje sou chamada de cumprido, mas no bom sentido. Temos aqui um fruto que valeu a pena. Então, muito obrigada a Deus. E ficou esses 32 anos. Mas já faz tempo. O buquê de dono sempre volta a ser o dono. E muito obrigada. Não tenho muitas palavras. Não vale a pena contar. Não é segredo. Vamos falar em óculos. Mas bem-vindo, Hugo. Foi feito... Olha como é que é a rua. João Freira distante, segundo andar. O resto se dói e ele vai contar. Quando é a hora. Beijo, meu neto. Boas-vindas. Boas-vindas. Sim, disse. Pronto. As declarações foram todas essas. Coisas bonitas, coisas lindas. O afeto, o carinho, o amor. A recepção. O calor. Este calor, este calor, este calor, este calor, este calor, este calor. Não há palavras. Não há comentários possíveis. Não há palavras. Não há palavras. Sou para o chá. Olha, sou para o chá. Só para dizer muito obrigado a todos. Obrigado aos sobrinhos, netos, tias, irmãos, amigos. Toda a família pura. Esta grande bênção de eu poder acreditar que afinal também faço parte deste mundo. Tenho que possa sugar e saber que da minha parte também já haverá uma continuidade. Então já não é seca como eu pensava que a vida era. Agora para mim a vida é uma savana. A vida agora é onde eu sei que o meu sangue vai continuar. O que é que está aí? Só agradecer. No alvo. 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 Sei, Deus. Ah, cara. Nós fizemos tudo. Te falamos tudo. E fizemos tudo. Demos oportunidade a todo mundo. Falarem de vocês. Abrirem o coração. Mas, olha. A chave de ouro, não achava tudo. É isso. Então, também quero agradecer a sua família. Essa família é maravilhosa para ter me acolhida, para ficar dentro dessa família. E também para ter abrindo os abraços para esse nosso filho. Muito obrigada. Palavras sábias, curtas e breves. Disse tudo. Olha. Pronto. Vamos ter um final de semana, que louco. Bem-vindo, Hugo. E vamos aproveitar o dia. Até lá para você.